Deitar e tirar um cochilo somente para esses cachorrinhos aí, que apareceram no recinto de exposição de Votoporanga. Para as pessoas que trabalham na reforma e montagem da exposição, é hora de carregar a estrutura para um lado e para o outro, para deixar tudo pronto para o dia da expô. O recinto tem uma área total de quase 5 hectares, que começou a ser reformada em maio. E segundo Luiz Sebastião Vicentim, tudo estará organizado para o dia da festa. Nós começamos no mês de maio, com o pessoal voluntário, são todos voluntários, e fizemos a parte de capinação, de limpeza, de manutenção da rede de esgoto, da rede de água. E depois iniciamos a parte de pintura, e continuamos na parte de pintura, até o final de julho, a gente entrega tudo prontinho. A parte de pintura e a parte todinha de manutenção da reforma. No dia da festa tem que estar tudo pronto. E essa manutenção, esses reparos todos que foram feitos, são todos pelos voluntários. Não contratamos ninguém para trabalhar aqui, só voluntários. E antes dos artistas brilharem nos palcos, e o pessoal aproveitar toda a estrutura e conforto dos camarotes, quem brilha é o pessoal que pega no trabalho duro, para a realização da Expo Fisave. Além dos voluntários, os funcionários das empresas, para montar arquibancadas e camarotes, se apressam para descarregar mais de 40 toneladas de estrutura, para os dias da festa. Festa, aliás, somente para o público. Luiz garante que durante a Expo Fisave, a equipe de trabalho fica atenta para garantir o bom andamento da festa. Tenta curtir, mas a maior parte do tempo a gente vai estar trabalhando, né? Porque tem que ficar sempre alerta com qualquer problema que der, né? Tem que atender o pessoal das barracas, o pessoal das lanchonetes, dos restaurantes, né? Então, qualquer problema que tiver durante a festa, a gente tem que correr e fazer manutenção. Não podemos ficar só no show, né? Só curtir no show. Tem que ficar mais de plantão, né? Um negócio assim. Enquanto a festa não começa, eles aproveitam a arena mais um pouco para descansar. E aí E aí E aí